Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí um excelente sábado para todos vocês que estão me assistindo. Deus abençoe o dia de todo mundo, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar o vídeo de hoje que é repleto de novidades, falando sobre a partida de amanhã, né? São Paulo encontra alguma dificuldade aí porque o Lucas Moura está lesionado, o Caleri já estava lesionado e agora quem será o nosso ataque, né? O David pode aí provavelmente continuar e agora quem será que joga, né? A expectativa é de que o Dorival coloque aí o Rodrigo Nestor, né? A gente vinha numa expectativa de que fosse o Luciano, né? O Luciano e o David e o Michel Araújo e o Rames um pouco mais atrás, mas parece que o Dorival vai colocar aí o Rodrigo Nestor e eu não sei o que ele pensa, se ele vai colocar o Rames ali do lado do David, as características vão ficar um pouco diferentes, vai ser um time que realmente vai precisar ter a posse de bola. Acho um erro colocar o Rodrigo Nestor, eu colocaria sinceramente aí o Luciano. O que você acha? Deixa nos comentários o que você acha, né? Que seria o substituto ideal para o Lucas Moura, pelo menos nesta reta final de campeonato brasileiro e vale lembrar que o próximo jogo é fora de casa, né? Quando São Paulo joga fora de casa, a gente sabe muito bem o que vem acontecendo, tá bom? Vamos falar sobre outras novidades. O São Paulo vem em busca aí, né? De contratações, contratações importantes e hoje a gente vai falar sobre dois nomes, mano, que estão com muita força nos bastidores do Tricolor para o ano que vem. Primeiramente, vamos falar sobre o Ferreirinha, né? O Ferreirinha é um jogador que surgiu muito bem na equipe do Grêmio, né? Já faz um bom tempo que ele vem se destacando. Quando o Grêmio foi rebaixado, o São Paulo estava interessado já há muito tempo, eu achei, mano, agora o São Paulo vai conseguir contratar, né? Porque o Grêmio foi rebaixado, o jogador já é de destaque, mas não, ele jogou a Série B com o Grêmio, subiu e vem continuando jogando aí, né? Ele não é um jogador titular indiscutível, mas vem crescendo de rendimento. É o camisa 10 da equipe deles, só que o valor pedido é muito alto, é cerca de 35 milhões de reais. Você faria essa loucura financeira pelo Ferreirinha? 35 milhões, a gente sabe de como o São Paulo vem tratando aí, né? Os seus investimentos. 35 milhões, galera, vou falar a verdade pra vocês aqui, eu contrataria, gosto muito do Ferreirinha, mas com 35 eu contrataria outro jogador aí no mercado, né? Não sei assim de cabeça, aqui um nome, ah, esse jogador. Mas por 35 eu acho que dava pro São Paulo investir aí em uma outra peça, né? Apesar de gostar bastante do futebol do Ferreirinha e achar que ele poderia ser esse jogador encaixado perfeitamente ali na nossa ponta esquerda, né? O São Paulo precisa de um jogador desse estilo. Então, o Ferreirinha se encaixaria, mas por 35 milhões eu já acho que não vale tanto a pena assim, tá bom? Deixando nos comentários aí o que você acha. Vamos falar sobre um outro nome que surgiu aí, né, recentemente nas mídias sobre a intenção do São Paulo em contratá-lo. Estamos falando aí do Gustavo Scarpa, né? O Gustavo Scarpa que recentemente esteve na equipe do Palmeiras e ganhou absolutamente tudo. Aí tem gente falando, ah, mas passou na Europa e não deu certo. O Gabigol não deu certo na Europa e olha o que é que ele é no futebol brasileiro hoje, né? Muito bom. Então, acho que isso aí, na minha visão, é um argumento que não é válido, galera. Porque o jogador pode vir aqui no Brasil e jogar muita bola, como o Scarpa jogou muita bola no Fluminense e jogou muita bola no nosso rival Palmeiras aí, beleza? Então, eu gostaria sim, a intenção do São Paulo é fazer o empréstimo do Scarpa de um ano com 100% dos salários pagos e também opção de compra, né? Vale lembrar que o jogador saiu de graça para a equipe do Nottingham Forest e ele tem 16 jogos na Europa e ainda não participou aí de nenhum gol, galera. A situação é a seguinte, o jogador está emprestado à equipe do Olympiacos da Grécia, né? Que pertence ao mesmo grupo, mas quer voltar ao Brasil no ano que vem. Palmeiras, Flamengo e o São Paulo agora são os primeiros clubes a demonstrar interesse no atacante, no meio atacante aí, mas a gente sabe que vai ter uma dificuldade muito grande por questão de valores e por questão aí de identidade. A não ser que ele fale assim, não, eu quero jogar no São Paulo Futebol Clube. Aí eu já acho um pouco mais provável, né? Mas, se não, vai ser um pouco difícil, né? O jogador poderia voltar para o Palmeiras ou ir para o endinheirado Flamengo, né? Então, vamos ver também como é que vai ser a questão dele querer jogar, né? Porque se ele for para o Palmeiras, a gente sabe que ele pode jogar. Se ele for para o Flamengo, já é um pouco mais difícil. Se ele vier para o São Paulo, já aumenta a chance dele ser um titular, dele ter mais minutos dentro de campo, dele tentar recuperar a sua boa forma, recuperar a sua moral. Ele, obviamente, não seria mais tão idolatrado pelos torcedores de lá, né? Ele é um jogador muito querido. Mas, vamos aguardar, porque é um nome muito forte hoje no São Paulo Futebol Clube. Vamos voltar a falar sobre a partida de amanhã. A gente encara a equipe do Atlético. Hoje tem treino normal, hoje tem viagem, né? Então, a gente espera que saia essa zica, né, galera? A gente espera que saia essa zica, porque, mano, tem que vencer fora de casa. É inadmissível não vencer. Hoje também tem final da Sul-Americana. Vamos desejar... Eu vou torcer para o time brasileiro. Vamos desejar boas energias aí para o Fortaleza, né? Às 17 horas, teremos a grande final. E ainda mais que a LDU eliminou a gente na outra fase aí, né? Nas quartas de final. Vamos torcer, então. Eu vou torcer para o Fortaleza, né? Um time nordestino representando o Brasil. Pode ser a primeira vez que isso aconteça, né? De levantar um troféu. Então, toda a torcida para o Fortaleza, boas energias aí, que seja campeão, né? Consiga uma vaga aí para a Libertadores, que consiga um título internacional, que consiga melhorar ainda mais. Porque se a gente for falar de gestão, o São Paulo vem fazendo uma boa gestão agora, de três anos para cá, com o Júlio Casares. Mas o Fortaleza, em 2017, os caras estavam na Série C, com 24 milhões de receita por ano. No ano passado, foram quase 300 milhões. Então, realmente, a arrancada que esse time deu e o Marcelo Paz fazendo um trabalho impecável, né? Hoje, a gente não tem mais o que reclamar. Na minha visão, o Casares faz um trabalho magnífico. Mas, há anos atrás aí, com o Aydar, com o Leco, a gente passou por perrengue, rapaz. Não à toa, a gente ficou tanto tempo sem ganhar. Então, uma administração boa, uma gestão boa, faz sim um clube ser grande ou um clube ser pequeno. E é até difícil a gente falar isso, mas é a verdade. O São Paulo foi pequeno em todos esses últimos anos agora, né? A partir de 2000, até 2021, né? Depois, a gente começou a voltar ao cenário, vencemos um Campeonato Paulista, vencemos agora a Copa do Brasil, estamos de volta, Libertadores, vamos fazer contratações de peso. Então, é um São Paulo se recuperando aí, não só no cenário nacional, como também no cenário internacional. E, com isso, a gente precisa de vitórias, né? A gente já não é mais a equipe que mais venceu na história do brasileiro. O Palmeiras passou a gente nessa última rodada contra a gente, inclusive. Então, precisamos voltar a vencer, né? Precisamos de uma vitória fora de casa para dar uma moral, para ganhar, obviamente, os três pontos, para fugir de vez aí de qualquer perigo de rebaixamento. A gente atinge aquela pontuação dos sonhos, né? Que são os 45 pontos, já era, já estamos garantidos. E esse é o nosso objetivo. Se puder terminar a temporada aí em décimo, maravilha. Se puder conseguir subir um pouquinho mais, é difícil, né? A pontuação está um pouquinho mais distante, né? Mas, se puder, melhor ainda também, porque aí já vem mais dinheiro para o nosso cofre. Quanto mais dinheiro, obviamente, a gente consegue quitar as nossas dívidas e consegue também fazer mais investimentos. Seja no Scarpa, seja no Ferreirinha, seja aí no Cebolinha, seja no Roger Guedes, seja em qualquer nome que está em pauta, né? O Jorginho, muitos nomes aí. O Santilongo, são muitos nomes que São Paulo vem analisando para a temporada que vem, né? Eu gostaria de um bom jogador, de um bom meio campista, gostaria de um bom goleiro. Já falo há muito tempo, o Rafael ajudou a gente, muito obrigado, não sei o quê. Mas não é goleiro para o São Paulo, galera. Não é goleiro para o São Paulo. Principalmente se tratando de Libertadores. Principalmente se tratando de Libertadores. A gente começa um bom time por um bom goleiro. O Rafael é um goleiro, ok. Nada além disso. Aquele gol que ele tomou contra o Palmeiras foi horroroso. E sem contar também que não é um goleiro que pega pênalti. E Libertadores, às vezes, você precisa de um goleiro desse. Olha só o Boca Juniors. O Boca Juniors passou nas oitavas, nos pênaltis. Passou nas quartas, nos pênaltis. Passou na semifinal, nos pênaltis. O Boca Juniors, se você for lá, é um time ruim. Tem muita tradição, tem muita tradição. A camisa pesa, a bomboneira pesa. É argentino, sabe fazer catimba. E tem um bom goleiro. Então, quando precisou, eles fizeram o necessário. Levaram a partida para os pênaltis e o goleiro classificou eles. É o goleiro que mais pega pênalti no mundo. São Paulo não precisa do goleiro que mais pega pênalti no mundo. Mas precisa de um goleiro desse tipo. Precisa de um goleiro que em jogo grande ele vai crescer. Que vai classificar o time. O Boca Juniors, ele não venceu um jogo sequer em mata-mata na Libertadores. Um jogo sequer em mata-mata. E está na final. Por quê? O goleiro classificou eles em todas as partidas, nas penalidades. Vocês acham que se o São Paulo for para os pênaltis, a gente vai eliminar alguém, rapaziada? Sinceramente, vamos falar a verdade aqui. A gente estava com medo de ir para os pênaltis na semifinal contra o Corinthians. Porque a gente sabia que o Cássio iria classificar a equipe deles. Então, eu acho que a gente precisa de um goleiro bom. Precisa de um meio campista bom. E precisa de um ponta bom. Seja Ferreirinha, seja Cebolinha, seja Jorge Guedes. Qualquer peça que chegar aí, acho que vai estar em boas mãos. Porque o São Paulo vai sim fazer uma grande contratação. Não vai mais nessa. Ah, vamos trazer um cara boleiro aí. Não, uma estrelinha. Não, vai trazer o cara certeiro ali para a posição. Um cara que vai corresponder a todas as nossas expectativas. Como eu disse, principalmente focando aí na Copa Libertadores. E tem a Supercopa também, né? A gente não pode esquecer porque é uma possibilidade de já iniciar um ano com o título, né? Já iniciar um ano com aquela moral lá em cima. Já iniciar um ano gritando é campeão, comemorando bastante. Depois tem Paulista e depois tem toda a temporada aí pela frente. Beleza, galera? Então, mais uma vez, vamos trazer outras novidades no próximo vídeo para vocês sobre o jogo de amanhã. provável escalação do São Paulo, provável escalação do Atlético Paranaense também, que é uma equipe muito forte, principalmente dentro de casa. Então, são muitas novidades para todos vocês. E se você é novo, não esquece. Se inscreve aqui embaixo que todo dia tem esses conteúdos exclusivos sobre o nosso time de coração. Combinado, galera? Dá aquela moral para a gente aí, todo mundo que está assistindo. Deixa o like no vídeo e deixa nos comentários as suas opiniões sobre todos os assuntos que eu falei. Fechou? Vou ficando por aqui. Volto depois com mais novidades para todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!